Nove deputados estaduais foram até Caroebe para participar da audiência pública que discutiu a política fundiária de Roraima. Eles destacaram a necessidade de um trabalho conjunto entre o Instituto de Terras de Roraima e também o INCRA, além de cobrar as investigações das denúncias relatadas pelos produtores rurais. A comissão especial criada para analisar, entre outras proposições, o projeto de lei 002 que trata da política fundiária e regularização rural do Estado é composta por nove deputados estaduais. Destes, seis foram até o Caroebe participar da audiência pública que debateu o assunto. O deputado Soldado Sampaio está à frente da comissão e foi o autor do requerimento para a realização da audiência. É dever, deputado Jorge Nosso, da Assembleia, fiscalizar e acompanhar qualquer irregularidade. É dever nosso, deputado Eder, como deputados, acompanhar de perto. E aí me parece, Eurídios, que há muitas denúncias verídicas no tocante ao processo de construção de terras. Ora, não reconhecendo o documento que dará entrada no Iteraima, outra hora, dizendo que técnicos conseguiram autorizar a sobreposição de gel, cancelando os gelos antigos. É o que nós estamos percebendo que está ocorrendo em alguns fatos isolados que precisa ser apurado. Não vamos aceitar. Vice-presidente da comissão especial, o deputado Armando Neto, destacou a participação dos produtores rurais na audiência pública. A audiência pública tem a sensibilidade de ouvir, de fazer juntada, de absorver conteúdo material para que nós possamos fazer um apanhado e tomarmos as decisões acertadas e os encaminhamentos devidos. O deputado Eder Lourinho chamou a atenção para os casos em que há sobreposição de áreas. Tem muitas pessoas que têm gel autorizado pelo INCRA de 2008, 2005, 2007, e quando as terras passaram por Iteraima, foi aquele momento de alegria, igual muita gente falou. Mas agora está sendo um momento de medo, eles estão com medo de perder a terra. Uma coisa eu garanto para vocês, enquanto o Eder for deputado estadual, você que tem processo, que ocupa, que está dentro da área, tem a posse, mansa e passiva, vocês não vão perder a terra. Os deputados estaduais destacaram ainda a necessidade de um trabalho em conjunto entre o INCRA e o Iteraima para solucionar o problema da regularização fundiária da região. Eu acho que nós podemos economizar muito trabalho, Edilman. Ele disse que já tem toda a documentação no INCRA. O destaque, o georreferenciamento. Por que o Iteraima não faz só a solicitação ao INCRA e facilitamos a vida de todos aqui? Não vai ter um pedaço de terra tomada de nenhum produtor, de nenhum colono. Não vai ter, porque quem faz isso é sempre. Se for preciso, nós entramos na justiça. Se for preciso, a gente entra na justiça. Mas eu tenho certeza que a Dilma, com experiência do Iteraima, o evangelista lá no INCRA, como professor, também não vamos deixar a presidência Dilma isso acontecer. Vocês podem terem certeza. Nós vamos cuidar da regulação fundiária. Por que o INCRA e o Iteraima não fazem uma força-tarefa, já que se tem alguma coisa irregular, que o Iteraima aponte para que nós possamos fazer isso e dar a titularidade aos colonos da Gleba Baliza? Porque fica mais fácil, porque já foi feito esse trabalho. Citando as denúncias feitas pelos produtores rurais, o deputado Jorge Everton comentou que a forma mais eficaz do Poder Legislativo apurar todas as informações é com a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Nós ouvimos vocês, nós ouvimos os órgãos, então o que está dando a entender é que alguém está mentindo. Porque não se chegou a uma conclusão. E eu, como delegado de polícia, presidente, eu acho que para derimir uma dúvida tem que ter uma investigação. Então, o poder que a Assembleia Legislativa tem de investigar se chama Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu sou a favor da gente abrir uma CPI para apurar todos esses crimes e desmandos que têm ocorrido no estado de Roraima. O prefeito de Caroebe, Osmar Filho, colocou o município à disposição para a instalação de escritórios do Iteraima e do INCRA, facilitando o acesso dos produtores rurais aos serviços. Nós vamos dar continuidade àquela conversa de nós instalarmos aqui. O INCRA pode contar com a Prefeitura Municipal. E esse convite eu também faço, dona Dilma, ao próprio Iteraima. Que a gente consiga aqui uma sala para que o Iteraima venha para o município de Caroebe e a gente possa estar tratando diretamente com o nosso povo. Porque nem todo mundo tem condições de estar se deslocando até a cidade de Boa Vista. O deputado federal Albuquerque destacou a possibilidade da aplicação de emendas parlamentares federais para realizar o georreferenciamento das áreas em questão. A partir de novembro, e se preciso for, fazer o georreferenciamento dessas 150 lotes e famílias que ali precisam, eu coloco a emenda para isso. Eu coloco a emenda que vai custar, pelos meus cálculos, cerca de R$ 12 milhões. Do mês de novembro para o ano que vem, eu coloco R$ 12 milhões do Iteraima para que se faça o georreferenciamento. O deputado Dr. Cláudio Cirurgião comentou sobre as emendas feitas ao projeto de lei. De acordo com ele, elas são necessárias para que a proposição atenda às necessidades dos produtores rurais. O meu gabinete, o gabinete de todos os deputados estão abertos para sugestões. E convoco também, convido também, a sociedade organizada, os advogados e especialistas em regulamentação fundiária, que possam contribuir e que, de uma forma geral, a gente possa proteger esses produtores. O deputado Coronel Chagas é o relator do projeto de lei 002. Ele destacou que o objetivo do projeto é aperfeiçoar a lei de terras do Estado. Corrigir injustiças históricas da União para com o Estado de Roraima. E eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque desde a transformação do território em Estado, de 1988 até hoje, já se passaram mais de 30 anos e nós ainda estamos correndo atrás. Mas foi agora, recentemente, que mais de 15 mil títulos foram expedidos e com segurança jurídica. Um último objetivo geral é assegurar, e esse eu acho que é um dos mais importantes objetivos que está aqui nesse projeto de lei, é assegurar a todos o direito à terra e reduzir as igualdades. Quem tem a posse da terra não vai perder a sua terra. Esse é o nosso compromisso. Foram mais de três horas de discussões onde os deputados estaduais aqui no município do Caroebe puderam ouvir não só a reivindicação dos produtores rurais, dos agricultores familiares aqui da região. Eles também puderam conferir as explicações das autoridades do setor agrário, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual em relação a esses problemas que foram relatados. Cobramos providência da presidente do Iteraima, assim que vamos cobrar providência do governo do estado. Esse foi o caso, abrir mesmo até uma CPI para apurar o que está acontecendo. Podemos permitir que o estado retroceda nessa conquista tão importante que foi a regularização fundiária do estado de Roraima.